Olá meus amores do YouTube, vim mostrar pra vocês a loja de explosão dos manequins. Quero saber já de você, tá pretendendo abrir uma loja ou quer dar um up aí na sua loja? Então já confere aí o vídeo completo, comenta, lembra de deixar o like e se inscrevam aqui no canal, tá bom? Olhem só, se vocês estão pensando em montar uma loja ou simplesmente dar um up na sua loja, amiga, já confere aqui comigo as novidades da loja de explosão dos manequins, tá? Eu vou começar mostrando então os manequins, que são sucesso de vendas aqui na loja. Temos essas opções aqui, ó, tem o Plus Size, tem esse outro modelinho aqui também, ó, mais Slim. Esse aqui por R$140,00, o Plus por R$230,00 e temos aquele outro ali atrás por R$170,00, tá? Ele é um plástico reciclável e é sucesso de vendas, tem três bracinhos, tá bom? Os bracinhos retos e um bracinho com a mão na cintura, tá certo? Tem também, ó, masculino, tá saindo por R$190,00 e aqui na loja tem bastante variedade, tá? Amigo, qual o material desse aqui, por favor? Plástico também, mas é mais resistente, é isso? Olha que legal, gente, esses aqui por R$300,00. Também acompanham três bracinhos, tá? Temos também essas opções aqui, ó, por R$230,00, R$290,00. Olha que legal. E aí tem os pretinhos lá atrás também, ó. Variedade de preço, tá? R$250,00, depende aí do modelinho, ó. Temos os bustos, que é sucesso de vendas também. Olha esse aqui, gente. Pedestal rosé, tem o pedestal preto também. Esse aqui por R$150,00, R$150,00. E o Plus, R$170,00. Maravilhoso. E aqui na loja tem bastante variedade pra vocês. Tem expositores também, ó. Expositor de boné. Deixa eu mostrar pra vocês, o pessoal sempre pede. Quanto, amigo, o expositor? R$80,00. Olha que legal. Ó, tem também assim, ó, um manequim super diferenciado, né? Tá lindo, adorei. Expositores de colares, tiaras, pulseiras. Olhem a variedade que tem aí pra vocês. Entre em contato que lá no WhatsApp tem o catálogo tudo certinho, tá? Cortina pra provador, amigo, quanto? R$90,00, R$90,00, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, a variedade de cores. Tá bom? Temos araras também, não poderia faltar, né, meus amores? Tem essas araras aqui, ó. De chão, de rodinha. Tem as fixas também. Bastante variedade. E temos as araras de parede, os provadores. Provador assim, amigo. Branco, quanto? Quarenta. Branco e preto, quarenta. Ó, tem cromado, rosé. Tem do jeito que você quiser, tá, amiga? Ó, bastante variedade pra vocês. E os cabides? Cabides silhueta. Essa aqui quanto, amigo? R$7,00 a unidade. E em acrílico, quanto? R$8,00 a unidade. Olha, gente. Tem adulto e infantil. Tá bom? Vamos dar um spoiler de preço aqui, ó. De arara. Essa aqui quanto, rosé? R$2,50. Com esse suportezinho no meio. E olha, gente, dá pra tirar, né? Se não quiser usar com o suportezinho, não tem problema. E o preço tá excelente. Então tem arara preta, branca, cromada, rosé. Mas a rosé é um sucesso, né? Não tem jeito. Cabide de madeira tem também aqui na loja. Quanto assim, amigo, com a barra? R$7,00. R$8,00 no atacado. Gente, o preço tá excelente, viu? E assim, com presilha? R$8,00 no atacado. E tem também essa outra opção aqui, ó. Isso aqui quanto? R$6,00 no atacado. Muito bom. Adorei, gente. Olha, tem também o cabide de madeira em 3D silhueta. Quanto, amigo? R$35,00. R$35,00. Muito bom. Olha que legal, gente. Tem o cromado, tem o rosé. Tem variedade pra vocês aqui na loja, tá certo? Tem manequim sentado? Faz oito que vocês quiserem, tem também. Tá bom? Vou mostrar também essas dúzias aqui, ó. De cabide. Esse aqui com cava tá saindo por R$35,00. E o legal é que é a dúzia. Tem loja que vende 10 unidades, tá? Aqui a dúzia. Ó. Esse aqui, quanto que tá saindo? Por R$18,00. A dúzia. Esse aqui, R$22,00. E o de presilhinha, quanto? Vamos ver aqui, R$35,00. Muito bom. Tem o cabide preto também, que é sucesso. Olha, gente. Esse aqui tá saindo por R$8,00. O mais comum. Tem esse aqui, ó. Com cava. Cadê o concavo? Esse aqui. Ó. Tem a cavinha, que segura a roupa melhor. R$17,00. O de presilha, R$16,00. Tá, meus amores? Lembrando que a loja envia pra todo o Brasil R$200,00 em compras. Não, né, amigo? R$300,00. R$300,00 em compras. Fala que veio aqui na Chadinhos, que a loja vai te dar uma atenção. Pode rolar até um descontinho, quem sabe, né? Então entre em contato e faz seu pedido, tá? Vou mostrar aqui o cartãozinho da loja. Olha só. Já segue aí no Instagram, que a loja posta todas as novidades. Eu estou aqui na Rua Camomil. Qual o número aqui, amigo? R$43,00. R$43,00? Olha, gente. Rua Camomil, número 43. Segue lá no Instagram. R$43,00.